O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou neste sábado de um evento sobre vacinação infantil contra a covid-19 em Maceió. Durante o ato, o ministro vacinou duas crianças e voltou a afirmar que até o dia 15 de fevereiro, o ministério vai distribuir vacinas suficientes para aplicar a primeira dose em todas as crianças de 5 a 11 anos no país. Queiroga também defendeu a não obrigatoriedade da vacinação de crianças com essa faixa etária, mas pediu que os pais levem os filhos para vacinar. Qual é o país que obrigou as crianças a se vacinar? Nenhum, nenhum. O povo brasileiro é um povo que tem uma grande adesão à vacina. Busque as vacinas, as vacinas estão aí. Vamos disponibilizar as vacinas para os pais e o isol. A cada pai e a cada mãe que leve seus filhos para a sala de vacinação. Na última terça-feira, o ministro disse que 55 dias após a aprovação da primeira vacina infantil contra a covid-19 pela Anvisa, o percentual de crianças de 5 a 11 anos que tomaram a primeira dose do imunizante não passa de 15%. Dados do Ministério da Saúde revelam que cerca de 55 milhões de brasileiros em condições de tomar a dose de reforço ainda não o fizeram. Até o momento, 45,8 milhões de pessoas já tiveram essa dose adicional aplicada. Reportagem Marquesan Araújo